Olá, meus amigos! Eu sou o Marco Aurélio e esta é mais uma aventura culinária. Desta vez, vamos preparar frango em tiras. Eu acho que nós já apresentamos isso daqui em algum outro episódio. Ele é bem fácil de preparar porque ele é fino, então mesmo congelado, e ele descongela rapidamente na frigideira ou na panela. Mas nós vamos aqui aperfeiçoar esta receita e vamos colocar também verduras aqui, legumes. Então vamos usar aqui esta ervilha que está congelada. Vamos colocar aqui brócolis que estava congelado e nós já abrimos em uma receita anterior. E vamos usar aqui milho que nós também já usamos. Este aqui está lacrado, mas nós já usamos esta marca de milho em outras receitas. E aqui nesta panela vamos preparar o macarrão para dar volume ao almoço de hoje, mas o macarrão não é nenhuma novidade, então não vamos aqui nos ater ao macarrão. Vamos aqui nos preocupar mais com a frigideira. E para melhorar aqui a fritação, para que não queime alguma parte, vamos colocar um pouco de água aqui, porque aí dá uma aliviada. Fica parte frito, parte cozido, fica um meio termo. Então vamos providenciar aqui a colocação da água. Primeiramente vamos colocar aqui o macarrão. Não vamos colocar uma porção muito grande para não sobrar muito. Agora vamos colocar a água filtrada. Vamos verificar se a quantidade de água é suficiente. Vamos colocar um pouco mais de água, porque ela evapora rapidamente. Perfeito. Vamos tampar. Agora aqui vamos providenciar os legumes primeiramente. Este milho eu poderia também preparar na própria panela aqui do macarrão, mas vamos colocar aqui para que o milho fique um pouco mais frito, mais saboroso. Agora vamos colocar o brócolis. Pode ser isto daqui. E agora vamos abrir aqui a embalagem. Vamos ver aqui o que dá para retirar aqui. E agora vamos colocar a ervilha. Bom, agora que já levamos todo o resto para o congelador, vamos então providenciar aqui o material primeiramente. Vamos aqui colocar o tempero. E vamos ligar aqui o fogo. Agora aqui vamos providenciar a água. E vamos ligar. Colocando no fogo mínimo. E vamos colocar o tempero. Vamos colocar um pouco de óleo. Vamos colocar um pouco de óleo. E vamos colocar um pouco de óleo. Vamos agora colocar o molho de tomate para dar um pouco mais de sabor. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Agora vamos juntar tudo. Vamos desligar o fogo e vamos juntar aqui. Vamos lá. Esse volume eu creio que vai ser suficiente para três refeições. Talvez você querendo algum complemento na última. Ok. Vamos dar um zoom aqui para ver como é que ficou. E agora vamos levar ao prato. Vamos ver então. Vamos ver como é que ficou o macarrão. Delicioso. Agora vamos ver como é que ficou o frango. Muito bom. Bastante saboroso, muito bem temperado. Então pessoal, agora vamos tampar isso daqui para esfriar lentamente. E agora vamos para o almoço. Bom apetite a todos. Tchau. 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 Tchau.